Sr. Presidente, o deputado que me citou, o deputado que falou anteriormente, ele vem aqui, ao invés de contribuir para a investigação das fake news, ele vem aqui criar confusão. É PCC, é FARC, é o escambau. Ele vem aqui criar confusão. Ele está aqui com um único objetivo. Muita tranquilidade. Obstruir essa CPI, impedir que ela funcione. Esse é o objetivo dele. Isso a gente tem que repudiar, porque nós não vamos avançar um milímetro se nós não fizermos a investigação para o bem do Brasil. Ele diz aqui que reclamou tanto de fake news, mas não é e não ajudou a esclarecer absolutamente nada. Porque ele não ajudou a esclarecer as relações do Sr. Alain dos Santos com o Sr. Tércio Anou, com o Sr. José Matheus, com o Sr. Matheus Matos Diniz, que é o chamado gabinete do ódio. Por que ele não ajudou a fazer isso? Por que ele não ajudou a resolver esse problema? A fazer esse esclarecimento? É evidente. A posição do deputado, assim como do depoente, é não esclarecer absolutamente nada aqui hoje. É obstruir a CPI. Por quê? Porque tem medo da verdade. Tem medo que essa CPI avance. Mas ela vai avançar com muita tranquilidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Você é divulgador de fake news, rapaz. O senhor disse ou não disse que é fake a facada do Jair? Disse ou não disse? Porque se disse a gente convocou... Presidente, eu quero saber aqui se o deputado vai querer aqui bater boca comigo, porque senão nós vamos bater boca para valer. Porque o senhor aqui é provocador. Provocador. Meus parlamentares. Meus parlamentares. Vamos te convocar. Meus parlamentares. Meus parlamentares.